E aí, mano, os tranquilos? Começou mais vídeo aqui pra vocês. Dessa vez aqui, então, vamos tá indo com mais um tutorialzão, né? Essa vez aqui, tutorial aqui do Atego, né? Continuar aqui o tutorial do Atego, né? Depois de tanto tempo dele aí, sem nada, né? Vamos aqui, então, tá fazendo uma pintura. Tá aqui, tá desmontando ele, né? Pra gente tá pintando aqui. Tá um negócio difícil, doido. Você é doido, mano. Olha se tudo encaixado no outro aqui é difícil. Ai, meu dedo. Quase que quebra ainda aqui os alcinha, mano. Nossa, chato demais isso da mula, né? Ainda tem aqui o maxiclima, né? Pronto. Bora lá pintar. Já voltamos aí. Pronto. 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 Seguiu aí, ó Pintadinho, que bonitinho, né O bom dele de branco, galera, que a gente pode ver todos os defeitos, né A gente deixa ele realmente perfeitinho aqui Tudo certinho, né No caso, vou ter que passar mais do Epoxy aqui no para-choque dele E aqui um pouco no... Onde ficava o buraco dos filtros, né Original Mas então agora a gente vai pintar a grade dele de preto, né Vamos fazer aqui o contornozinho aqui com fita Pego aqui a fita crepe Que essa aqui é uma fita que ela é bem fraca, né Então ela segura, mas não gruda O ponto de na hora que ela for tirar vai descolar a tinta, né Que nem acontece muito, né Mas então, bora lá Tá pintando a gradezinha dele aqui de preto Tá tendo um solzão aqui, mas então ficou assim, ó Pinturinha da grade do nosso ateu, beleza Você pinta aqui nessa grade de baixo, ó Onde vai ter um relevinho aqui como se fosse outra grade Você não pinta aqui, beleza Você pinta até aqui na risca de baixo, demorou? Alinhando aqui junto com os faróis Eu pinto aqui pelo meio do filtro também, né Mas vamos encaixar as coisas aqui dele, né Que até a gente escolher a pintura dele, né Vou fazer uma enquete aqui no canal, né Na pasta comunidade Pra vocês escolherem a cor dele, né Beleza? Então vamos encaixar aqui as coisas Então, pra fazer os retrovisores aqui Você vai precisar de um fio de arame, beleza Tô usando esse aqui mais ou menos Nessa grossura, assim, ó Um pouquinho mais grosso Com uma agulha, demorou? Então vocês vão pegar com uma caneta permanente Você vai pegar a caneta permanente E vai marcar aqui, ó Onde vai ficar os furinhos do retrovisor, beleza? Vou marcar aqui dos dois lados E já volto aí Dos furos, beleza? Aí, ó Você vai furar aí com ferro quente, né No caso é o próprio arame Pra ficar da grossura certinho Aí, depois disso Você vai pegar o arame Beleza? E vai fazer as medidas Com que ele caibam aqui no furo Demorou? Ó Dá pra encaixar ele aí certinho Peraí que o negócio ficou bem pequeno Que esse arame é bem fino Depois fica difícil de encaixar Mas aí, ó Aí depois pra fazer o retrovisor Que é esse palito de sorvete Vai tirar as medidas aí Lembrando, galera Que esse lado aqui do Atego, né No lado do passageiro Tem outro espelhinho pequenininho, né Então o espelho grande É um pouquinho menor, na verdade Desse lado aqui Tirar aí as medidas Mais ou menos assim, ó Vai ficar quase a metade Do retrovisor aí, né Do arame Só você agora passar uma Uma Tira de colinha aqui assim E esperar secar, né Aí com Esperar secar, né, galera Com o retrovisor aqui colado Demorou? Deixa ele apoiando aí Num lugar fixo Você tá fazendo aqui O espelhinho de baixo Eu sempre uso uma Uma fita de enforca gato Aqui, né Aí é só você tirar as medidas Aí Cortar ele aí Dá pra se cortar na tesoura mesmo, né Nada difícil aí Um detalhe que é bem importante Pra ficar bem Da hora, né Quando ele estiver todo prontinho É esse detalhe aqui, né Do tapecinho Que segura o espelho, né Que eu vi Dá uma bolotinha aqui De durepox nele Aí você vai pegar o estilete aí E vai vir cortando, galera Beleza Aqui, ó Pra ficar quadradinho Bateigão por enquanto Vai ficar assim, né Até a gente Conseguir avançar mais nele aí, né Fazer o chassi e tal Né, mas lembrando Esse daí foi o vídeo, né, galera Vídeosão rápido aí Só pra gente não ficar Totalmente parado, né Nos projetos nem nada Então Fazendo o projeto aí Logo, logo já tá pronto aí também Bem diferenciado mesmo Atualmente aí feito por mim, né Logo, logo já vou mostrar isso aqui no canal Mas lembrando Se você quiser aparecer naqueles Miniaturas dos inscritos Que eu sempre faço os vídeos aí Em média A cada As duas semanas aí Se você quiser aparecer Manda a sua foto O vídeo da miniatura Lá no Instagram Meu, beleza Tá aí na descrição Tudo certinho E Se você quiser salve Comenta aí também No próximo vídeo aí Tutorial Vou tá mandando os salves, né Que nesse aqui Já passou tempo demais Não vai dar, né Vai ficar meio atrasado Mas agora que a gente Vai voltar com tudo Se você quiser aí É só comentar, beleza Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever E deixar seu like Então Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui O que é isso? O que é isso? O que é isso?